Em nome de Deus, eu, Danilo, recebo a ti, Patrícia, para seres a minha esposa, de hoje em diante, para conservar-te, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. A pobreza é difícil, né? Tô tremendo. I'm haunted, as history comes and culminates, we're fed the things we're taught to hate, I'm haunted, the paths they come to take us there's all politics and disrepair. I'm haunted, we're blown accustomed to these stones, but life is more than shadow shows. I'm haunted, it's dark when the fire dies, but only covered by your eyes, it's not too late. And I fear the whole run away, anything but what they say. Eu, Patrícia, recebo a ti, Danilo, para seres o meu esposo, de hoje em diante, para conservar-te, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para te amar e cuidar de ti. Para isso, eu te dou a minha palavra, a minha fé, amém. Eu te dou a minha fé, amém. Vos declaro esposo e esposa em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles já estão casados e vão agora tirar a primeira foto oficial comigo, claro.